Fala aí galera do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é Yuri e vocês estão no canal Yuri Negame. Bom, hoje é o primeiro vídeo de caçada que eu tô fazendo aí na OLX, eu vou ver se eu consigo fazer mais alguns vídeos de caçada, se o Monen me permitir. Mas é isso aí galera, um cara anunciou lá agora na OLX, na verdade foi 5 da manhã, agora são 10, esse anúncio que eu vou colocar aí pra vocês, do The Witcher 2. E essa aqui é uma versão que parece ser diferente aí em Racing Edition, não sei se tem a ver porque é do Xbox 360, não sei, mas tá aí colocada essa versão, acho que vem com uns mapinhas, algumas coisas, um CD de música, vem altas coisas aí, um boxzinho aí do The Witcher 2, né? Aí eu entrei em contato com ele agora, umas 9 e pouco, tô indo lá tentar pegar agora, essa versão que ele colocou aí por 70 reais, eu achei que o preço tá muito bom, só sei comparar as versões que estão sendo vendidas no Mercado Livre, né? E até mesmo pelo Ebay algumas, né? Mas aí eu tô indo lá agora, ver se ninguém pega na minha frente. Galera, vamos lá então, valeu! Fala galera, em casa aqui, ainda bem que deu tudo certo lá, consegui pegar aí o The Witcher 2, achei maneiro aqui na primeira vista, mas vou fazer pra vocês o unboxing aqui nesse vídeo mesmo. Mas é isso aí galera, quando você achar no LX o bagulho é sair correndo mesmo e ir atrás, porque senão se você não pegar, tô com certeza que o outro leva, ainda mais num preço bom assim, umas edições mais difíceis de encontrar, como essa daqui, né? Então é isso aí galera, bora lá pro unboxing, então valeu! Aê galera, tá aqui o jogo, vamos lá então pro re-unboxing, né? Porque ele já é um jogo usado, mas bora lá! Pra vocês conhecerem também um pouco aqui a capa, né? Lateral do jogo, parte de trás, outra lateral, essa aqui é só uma luva mesmo, vou tá tirando aqui, aqui retirei a luva, tá bem... cuidado o jogo, cara! Esse jogo aqui não é tão fácil assim, né? De tá encontrando, mas... por isso que aproveitei essa oportunidade logo, saí correndo e fui buscar o jogo, vou colocar aqui pro lado, aqui é o próprio jogo mesmo, né? É uma capinha normal, só que tá bem mais pesado do que o normal, mas vamos deixar ele por último então. Aqui tem dois livretinhos, deixa eu ver aqui, tem dois aqui, ó, no manual da missão... Acho que é a mesma coisa, os dois só muda... a linguagem, né? Esse aqui deve estar em inglês, e esse aqui em espanhol, deixa eu ver... aqui, ó... vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo? É isso mesmo. Bom, vou mostrar só o... Rafa, só folhear aqui rapidinho, e mostrar mais o... em inglês mesmo, ó, é bem grandinho, as páginas dentro são petro e branca, né? Beleza, aqui, colocar do lado também... aqui... vamos ver... aqui é mais aqueles livretinhos que vêm nos jogos normal, só que com muito mais conteúdo, né? Tem uns mapinhas aqui, ó... Onde está Trismar Gold, parte 1... Royal Blood... The Blood Curse... É... Cara, é bem feito, cara... Vocês... dando uma olhada aqui, já vê... Conta um pouquinho da história, como é que vai ser, ó... Os atos e no final... o colar... Vamos ver... E eu que sou... bem pouco fã, né? De The Witcher... Vou deixar aqui do lado... Vamos lá, então, agora para o jogo mesmo... Vamos ver aqui o estado que ele... Que ele está... Tem um quebradinho aqui no meio... Não sei se vocês conseguem ver... Deixa eu ver aqui se a câmera foca melhor... Aí... Tem um quebradinho aí bem no meio... Aqui também tem um... Trincadinho... Essa aqui é só a capa... Posso trocar essa capa depois... A luva é a mesma coisa que está na capa aqui, ó... Se vocês... Derem uma olhada... Bem pesado... Comparação aos outros... Aqui tem mais coisa... Deixa eu focar melhor aí... Aí, foquei... Vamos começar aqui pelo... Olha o que parece ser o mapa, né? Deixa eu ver... Cara, dá até gosto de você pegar um jogo desse, velho... Eu sei que... Tem gente que... Prefere... Ah... Prefiro o digital e etc... Eu também gostava... Mas... Quando eu comecei a colecionar... Eu comecei a preferir... Mas quando você pega isso aqui, velho... É original... É muito legal... Olha isso que bonito... Legal mesmo... Aqui vamos ver o verso... O verso acho que é o mapa mais expandido, né? Assim como tinha no The Witcher 3... Quando você apertava o triângulo lá no mapa... Abria aquele... O mapa do mundo e o mapa mais... Da região, né? Vou colocar aqui de lado... Tá guardado o mapa... Aqui tem outro livretinho... Aqui é o manual do game... Ali era o da missão... Esse aqui é o manual do jogo mesmo... Vamos ver aqui... Falando do início do jogo... Os controles... Ó... De Xbox, né? Engraçado que esse jogo... Ele não saiu pro PS3, galera... Porque os desenvolvedores da CD Projekt... O que eles falaram? Eles falaram que pra desenvolver pro Play 3... Era... Muito mais trampo do que era pro Xbox... Isso é o que eles disseram, né? E pro Xbox demoraram em torno de um ano... Tem até a notícia aí... Demoraram em torno de um ano... Pra fazer o port do PC pro Xbox... Falaram que... E, lógico... Custou algumas questões gráficas e tal... Isso que é engraçado, né? Porque aqui fala no... Aqui tá falando, né? É... Enraced Edition, né? Enraced Edition, né? Enraced Edition... Tipo uma edição... Melhorada e tal... Uma edição... Um pouco... Diferente aí... Da... Normal... Quer dizer isso, né? Mas... Eu joguei mais o The Witcher 3 mesmo... Foi lá que eu comecei a gostar... E tive a curiosidade de pegar esse aqui... Tem aqui as habilidades, né? As magias que ele usa... Os mutagênicos e tal... Alquimia... As poções... Os olhos... As bombas... Minigames... Tem até uns créditos aqui... Bem legal, cara... Muito bonito... Xbox Live aqui... Garantia e... Massa demais... É... Esse aqui tá em inglês... Assim como tava o outro... E esse aqui tá em... Espanhol... Mesma coisa... Vem dois manuais... Vamos lá pro jogo então... Aqui... Deixa eu ver se... Eu coloco mais perto aqui pra dar um detalhe melhor... Ó... Bonito, né, cara? Esse lance aqui do Xbox aqui... De ter essas gravações aqui no meio... Eu acho muito bonito... Tipo um... Um negocinho brilhante aqui o jogo... Vamos ver se tá arranhado... Deixa eu ver... Cara, tá em... Perfeito estado esse aqui, cara... Perfeito estado de conservação mesmo... Muito bem cuidado... Não sei se dá pra ver no vídeo... Deixa eu colocar aqui de volta... Quase que eu amacei a luvinha... Vou deixar aqui do lado... Que é melhor... Colocar aqui... O foco embaixo é melhor também... Ó... Esse aqui são... Um jogo tem... Tem dois discos, né? Vamos ver aqui como é que tá o estado do disco 2... Também tá perfeito, cara... Ó... Tá bem... Perfeitinho também... A qualidade... Não tem nenhum arranhado... Por enquanto tá sendo uma ótima compra... Eu já tinha comprado com esse cara uma vez... Só depois que eu percebi... Aqui tem o... A soundtrack, né? A trilha sonora do jogo... Oficial... Muito legal... Então vem com três discos aqui... Dois são dos jogos, né? Em si... E um aqui é da trilha sonora... Esse aqui também parece que tá perfeito... Só com exceção que acho que tem uma sujeirinha aqui, cara... Não parece ser um arranhadão, não... Mas uma sujeirinha... Só que essa aqui é a soundtrack, né? Beleza... Bom, galera... Então foi esse aqui... O re-unboxing... Do The Witcher... Muito bonito o jogo... Essa edição aqui... A CD Projekt que ela normalmente costuma fazer, cara... Umas edições bonitas assim... Isso aqui não foi exceção... O próprio The Witcher 3 normal tinha um mapa... Tinha folhetos... Essas coisas assim... E tirando também o Gwent, né? Que eu tenho aqui... Deixa eu pegar rapidão... Esse aqui que é do The Witcher 3... Esse aqui é só um bônus, né? Que tá aqui... Esse aqui é só expansão... Física, né? Que dentro dele tem o Gwent... Eu posso tá fazendo aí também... Um unboxing mais... Bem feito aí... Se vocês... Se interessarem aí pelo vídeo, etc... Aqui tem... O baralho do Gwent... Dos reinos do norte... E de unificagem... Mas por enquanto... A gente fica por aqui... Valeu, galera, por assistir o vídeo aí... Gostou, dá um like... Vou tá tentando fazer umas... Umas caçadas aí... Mais pra frente também... Assim que a grana permitir... E que eu consiga encontrar algumas coisas como essa... Por exemplo... Esse jogo The Witcher 2 aqui... Ele não é tão fácil assim de tá sendo encontrado, mas... É... Eu acabei encontrando ele... Não podia deixar esse jogo passar... Aí eu peguei... Mas por enquanto é isso... Então, galera... Valeu... Até mais... Se gostou... Dá uma moralzinha aí... Se não gostou... E é nóis... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...